A comunidade de skins de CS parou durante as últimas 24 horas e tudo o que se fala é a respeito da nova AK-661 Stage Track Factor New que acaba de ser encontrada. Essa aqui é uma skin que realmente foi registrada no Buff 163, que é um marketplace de skins da China e eu tive que realmente vir aqui e provar pra vocês que essa skin acaba de ser registrada e existe. E é uma skin que pode valer 5 milhões de reais. Tá aqui ela e nós vamos ter que comentar a respeito do que é esse item que acaba de ser descoberto. Não necessariamente ela foi criada durante esses últimos dias, na realidade ela simplesmente foi descoberta. É uma skin que há mais de 10 anos estão tentando dropar na caixa ou criar por meio de contrato de troca. Bom, os rumores desde que essa skin nem sequer existia é que quando houvesse e se ela houvesse a existir algum dia, poderia custar na casa de 1 milhão de dólares. Bom, o que se sabe a respeito dessa AK-661 Stage Track Factor New é que ela foi registrada até o momento apenas no site da China. Mas esse skin não aparece ainda, por exemplo, aqui nos registros do CS Float, hoje uma das maiores databases de skins do mundo. Pois bem, AK-661 em Factor New Stat Track era uma skin que até hoje não havia sido dropada e nem craftada. É uma skin mitológica do CS, que estaria basicamente no mesmo nível da Karambit 387 Factor New, até então a única skin do CS que passaria dessa casa de 1 milhão de dólares. Mais diferente da faca 387 em Factor New, AK-661 em Factor New com contador de kills Stat Track nunca havia sido gerada. E existem boatos de que na realidade essa skin tenha caído na caixa e não craftada. Porém, não se pode dizer ao certo ainda se essa AK realmente foi dropada aqui na caixa, ao invés de ter sido craftada utilizando uma das skins aí de uma raridade abaixo. Até então, o dono dessa skin anônimo não foi revelado ainda quem é, mas os boatos é de que seja um colecionador de skins da China. Já que o único local que essa skin foi registrada até o momento foi a database do Buff 163. O que se sabe também é que a AK-661 já está destravada, ou seja, ela já pode ser trocada. E existe aqui nessa print um número que engana, que seria o número 4 de janeiro de 2024. Mas na realidade, isso daqui se trata apenas da versão do CS2 da print de inspect da skin. O que os colecionadores estão comentando muito no Twitter é que essa skin pode estar aí, há alguns anos ou algumas semanas. Ninguém sabe ao certo quando que essa skin aqui foi gerada por meio do contrato de troca ou de abertura de caixas. E, na moral, que eu estou muito curioso para saber um pouquinho mais a respeito da história de quem conseguiu criar essa skin aqui, que é basicamente um dos roliguesos do CS que ainda não tinha sido criado. E mesmo sem existir, essa skin já tinha viralizado no passado em alguns posts na internet, onde sugeria que essa skin teria o valor de perto de 1 milhão de dólares, que foi até conhecida aí como The Million Dollar AK por algum tempo no Twitter. Mas naquela época, o streaming Iron Pixel estava apenas inspecionando uma skin ilusória, digamos assim, uma skin que não existia, que seria uma 661 StatTrak Factory New Fake. Nós sabíamos, inclusive, que alguns colecionadores estavam tentando de tudo para conseguir criar uma AK-61 StatTrak com o melhor float possível do mundo, utilizando várias skins, fazendo contrato de troca. Realmente, tem um colecionador aí que estava empenhado em pegar uma dessas e, aparentemente, não foi ele que criou essa skin. E, bom, muito se falou desse item durante as últimas 24 horas e, aparentemente, a chance de dropar esse item em uma caixa seria de 1 em 20 milhões. Ou algo próximo a isso. Eu não sei dizer ao certo se a chance para dropar esse item na caixa realmente era essa daí, mas temos que levar em conta que, pô, foram 10 anos de CS e nunca ninguém conseguiu dropar esse skin antes na história até o dia de hoje. Bom, partindo agora para falar a respeito do preço. Sabe-se que, no passado, essa AK-661 StatTrak em Minimal Air, com 4 Titans holográficos, hoje cada um valendo cerca de 60 mil dólares, foi vendida aí por quase meio milhão de dólares, tá? Essa skin, na realidade, até onde eu sei, vendeu por 400 mil dólares. E o preço dessa skin em Minimal Air StatTrak, sem adesivos nenhum, seria, na casa aí, de 200 mil dólares. Mas, quando falamos da skin com o menor float do mundo para essa arma aqui, a 661 StatTrak, realmente o preço pode alcançar um valor aí de 1 milhão de dólares. Para a base de comparação, Alpes Dragon Lore e Souvenir Infector New, que foram dropadas 17 vezes, tem hoje um valor próximo a 450 mil dólares. Portanto, essa nova skinzinha aqui, que é literalmente única no mundo, tem que valer entre esses 450 mil dólares de uma Dragon Lore e Souvenir, e os 1.5 milhão de dólares, que é o preço sugerido da Karambit 387 Factor New, única no mundo. Eu digo preço sugerido, já que a 387 realmente não tem um valor exato, né? Aquela lá em Factor New, já teve uma oferta no passado, que dava 1 milhão e meio de dólares. Na verdade, foi 1.2 milhão de euros. E com base nisso, que os colecionadores pensam que essa AK aqui pode ser aí avaliada entre 750 mil dólares e 1 milhão de dólares. Então, assim, é um preço fictício, mas basta uma pessoa que tem muito dinheiro sobrando, e muita loucura na cabeça pagar pra ela realmente valer. Como é um item único no mundo, é um item histórico, a gente pode comprovar que realmente essa daqui seria a skin de arma mais cara do CS, perdendo talvez apenas para a Karambit 387, o posto aí de item mais caro de todos. E bom, se parar pra pensar, durante esses últimos 10 anos, a Karambit 387 em Factor New só aconteceu uma vez, muito provavelmente essa K661 Stat Track Factor New vai permanecer como um item único eternamente, já que se as chances de dropar esse item na caixa realmente são 1 em 20 milhões. E por meio de contratos de troca, nunca, ninguém conseguiu criar essa K661 Stat Track em Factor New antes, é muito provável que mesmo as pessoas tentando e tentando, tentando uma segunda não seja craftada. Não é nem fácil chegar em um número do quanto uma pessoa precisaria gastar pra conseguir criar uma dessa, e é por isso que esse valor de 1 milhão de dólares seria possível pra esse item aqui. Se esse item for vendido realmente nesse valor, vai ser uma transação recorde, e pode chamar muita, mas muita atenção pro cenário de skins de CS como um todo. A última grande venda que eu consigo me lembrar de skins de CS foi uma venda combinada aí de mais de 500 mil dólares, que chamou muita atenção da internet inteira, inclusive chamou atenção aí até dos haters que vieram das NFTs, dizendo que skins de CS não poderiam custar tanto, mas sim, quando um item é muito único, a oferta dele é literalmente 1 para diversos e diversos colecionadores que podem estar interessados em comprar, cara, realmente o preço pode ser exorbitante, e se a skin aqui fosse pra leilão, posso pensar aí talvez uns 5 a 10 colecionadores que teriam muito interesse logo de cara de oferecer valores inimagináveis. Bom, pra mim é quase que um capítulo final do livro, eu já vim acompanhando essa saga de youtubers, influenciadores, colecionadores, tentar craftar uma K661 em StatTrak, Factory New, e agora que ela realmente existe, eu estou muito curioso em saber se é realmente um colecionador chinês que detém esse item aqui, e se ele vai ou não vai tentar vendê-lo no futuro. Ao mesmo tempo como eu invisto nesse mercado de skins Blue Gems, uma venda aí na casa de 1 milhão de dólares, seria maravilhoso pra deixar aí o mercado um pouco mais quente, digamos assim, e eu realmente acho que esse item aqui pode sim ser vendido por esse valor perto aí de 1 milhão de dólares, diria que no mínimo 750 mil dólares, tá? Sim, galera, estamos olhando aqui pra uma nova skin que vale entre 4 e 5 milhões de reais. É uma loucura, visualmente não parece valer tudo isso, mas é mais por uma questão de raridade, né? Então, fim da história, realmente conseguiram criar a skin de arma mais cara do CS, e vai ser impossível uma mais cara do que essa ser inventada. Já estão até falando que provavelmente 4 Titans serão aplicadas nessa 661 pelo comprador que pagar aí o valor absurdo pra conseguir comprá-la. E bom, eu não acho impossível, eu na realidade acho bem provável que isso aqui acabe acontecendo no futuro, tá? Esse craft aqui, na K mais cara do mundo, fazendo ela se tornar ainda mais cara, quem sabe o item mais cara do jogo um dia. Eu particularmente prefiro que não apliquem nenhum Titan e simplesmente deixem essa skin aqui do jeito que ela foi criada. E eu também espero que ela permaneça uma skin única no mundo, pra sempre. A gente se vê no próximo vídeo, falou!